Bom, meu amigo, no dia 1º de outubro será realizado em todo o nosso país o processo de escolha para a vaga de conselheiros tutelar dos municípios brasileiros. Aqui em Alto Garças não seria diferente. E você sabe que a TV Rio Garças está realizando, desde o início deste mês, rodadas de entrevistas com os candidatos à vaga de conselheiro tutelar. Por isso que hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Kevin Mello, que vai bater um papo com a gente e você aí do outro lado vai poder conhecer um pouco mais. Kevin, primeiro, boa tarde para você. Bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde. Bom, Kevin, a gente começa para que você se apresente aí para a nossa população que não te conhece, né? Então, seu espaço para se apresentar. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, né, Luiz Otávio. Boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo o Jornal da TV Rio Garças. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui no dia de hoje, né? E também quero agradecer ao Luiz Otávio e toda a equipe dele por ter estendido esse convite, né? Para que eu possa estar hoje participando do jornal e falando um pouquinho sobre a minha campanha como conselheira tutelar. Bom, meu nome é Kevin Melo de Almeida. Sou nascida, né, e criada aqui na cidade de Alto Garças. Sou filha da dona Maria José e do seu Vaghton, né? Mais conhecido como Beleco, né? O bicicleteiro. Sou formada em letras pela Unemate, a Universidade do Estado de Mato Grosso. Tenho pós-graduação na área de alfabetização e letramento. E também eu já estou terminando agora a pedagogia. Eu atualmente estou trabalhando na creche, né, como auxiliar. Mas já trabalhei como vendedora, já trabalhei como secretária, já trabalhei em outras escolas, né? E também já dei várias aulas particulares. Então, essa é a, né, um pouquinho, né, deu Kevin, que eu quero, né, falar para vocês hoje. Bom, Kevin, por que, né, você se colocou à disposição para ser conselheira aqui do nosso município? Bom, eu me coloquei, né, à disposição para ser conselheira do nosso município, porque eu quero, é, eu quero, é, defender, né, os direitos das crianças, dos adolescentes. Quero fazer um trabalho com amor, com carinho, com dedicação. Também, né, sendo amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero trabalhar unida, né, se caso eu conseguir ganhar, com as conselheiras, né, que também que ganhar para trabalhar, né, no Conselho Tutelar. Porque eu acredito que a união faz a força, faz a diferença. Tudo que a gente faz em união, faz com amor, com carinho, né, Deus prospera, as coisas evoluem. Porque é muito bom você trabalhar em união, porque o serviço flui melhor, as coisas dão certo. E eu sei que eu, é a primeira vez, né, que eu estou me candidatando como conselheira, né, mas se Deus me abençoar, que eu conseguir ganhar, que a população botar em mim, eu vou estar procurando dar o meu melhor, vou estar procurando me capacitar, fazer as formações, né, e aprender. Porque eu acredito que a gente, é, tudo tem a primeira vez, né. Eu não posso falar que eu sei, né, de tudo, porque é a minha primeira vez. Mas se me derem a oportunidade, eu vou procurar fazer o meu melhor. Bom, e qual que seria a sua diferença, né, aí com as outras candidatas e candidatos? A minha diferença, né, como todo mundo que me conhece sabe, né, eu sou uma pessoa que toda vida, eu gosto muito de criança, desde muito nova, eu trabalho com criança, eu gosto de cuidar, de zelar, de amparar. E eu sou uma pessoa que eu acho que eu vou acrescentar muito como conselheira, né, aqui na cidade. Vou, quero aprender e também quero passar o que eu sei, né, pras minhas amigas, pras minhas companheiras que trabalham comigo. Gosto de escutar as pessoas, gosto de dar conselho, gosto de ajudar o próximo. Bom, você já falou pra gente aí de como que tem sido esse preparação, mas enfatizo mais uma vez, como que você tem acompanhado, tem se preparado pra ocupar essa vaga? Então, como eu disse, né, nunca entrei, é a minha primeira vez, mas tenho procurado, né, aprender um pouquinho sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o que ampara, né, as nossas crianças, o nosso adolescente, né, é o livro do ECA, né, que tem as leis. E também, se caso eu entrar, fazer as formações, as capacitações, né, e também quero aprender com as minhas amigas, porque eu acho que elas vão aprender o que sabem comigo, né, e eu vou aprender com elas. Bom, Kevin, temos aí 20 segundos para as suas considerações finais. Meu nome é Kevin Melo de Almeida, meu número é o 11. Eu estou aqui encarecidamente, humildemente, peço que a população vota em mim. Vou ficar muito agradecida se a população votar em mim. Também quero enfatizar que eu já andei bastante, mas tem muitas casas, né, que eu não consegui ainda ir. Pode seguir, vou te dar mais 10 segundos. Tem muitas casas que eu não consegui ir, tem muitas pessoas, né, que eu ainda não consegui pedir, mas que quem está vendo, né, e que senti de me ajudar, vou ficar muito agradecida de coração. Que Deus abençoe a todos. Bom, e nós agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui nos estúdios da TV Rio Garças, o que eu sempre falo para as suas colegas que passaram por aqui. Vocês, estando aqui, é um ato de respeito com a população do nosso município, e principalmente um ato de respeito com nós como meio de comunicação, e somos parceiros do Conselho Tutelar, seguimos sendo. Desejamos boa sorte aí na sua campanha, e claro, as portas estarão sempre abertas aqui da TV Rio Garças, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.